No Vasco, Thiago Galhardo deixou o clube em uma crise interna que se instalou na semana da decisão. Explodiu logo depois do jogo de ontem. O Vasco está na final do Campeonato Carioca. O fato deveria ser de extrema alegria, mas não é bem assim que as coisas andam em São Januário. Na última sexta, os atletas se reuniram com a diretoria para cobrar salários atrasados. Na reunião, o diretor de futebol Alexandre Faria representava o clube. O elenco, exceto dois titulares, foi todo a favor de não concentrar em protesto para a partida contra o Bangu. Na reunião, a diretoria disse aos jogadores que não há previsão de pagamento, o que incomodou mais ainda os atletas. O clima já não era bom. No sábado, o presidente Alexandre Campello foi ao treino e tomou a frente da situação. Conversou com o elenco e o time resolveu aderir à concentração. Mas um jogador ficou fora da relação para a partida, Maxi Lopes. O atacante participou normalmente do treino de sexta-feira e se queixou de dores ainda na lombar. Sábado, disse estar se sentindo melhor e se colocou à disposição de Valentim. Porém, o comandante decidiu não levar o atacante. O fato causou incômodo em Maxi Lopes e também no grupo. Antes com seu nome na lista oficial para a partida, o meia Tiago Galhardo recebeu uma ligação da diretoria e foi cortado duas horas antes da equipe se concentrar. Naquele momento, foi justificado como opção de Valentim. O Vasco enfrentou o Bangu e sofreu para ganhar. A torcida, em vários momentos do jogo, xingou o Valentim e o chamou de burro. No fim, vitória por 2 a 1 e classificação para a decisão contra o Flamengo. Mas o domingo estava longe de acabar. Depois da partida, o presidente Alexandre Campillo ficou uma hora e meia com o elenco no vestiário. Saiu sem nada a dizer. Mas os jogadores, liderados por Castan, foram à sala de coletiva. Esse pronunciamento é para esclarecer algumas coisas. Houve-se uma reunião na sexta-feira no CT e acabou vazando uma informação de que 4 jogadores cobraram o diretor que lá estava. Incomodou muito a gente porque não é verdade isso. Eu, como capitão do time, fui uma das pessoas que falei. E era um problema que a gente estava resolvendo internamente. Todos aqui respeitam muito a instituição. Todos aqui. Inclusive, a equipe se concentrou para essa partida. Então, a gente queria deixar claro isso. Que as informações que estão vazando estão atrapalhando. E nós estamos aqui para defender esses jogadores. Inclusive, o Max, que é um jogador muito importante para a gente. O Luiz, ano passado, foi um dos caras que ajudou a gente para caramba. Pikachu, um dos artilheiros do time. Então, aqui, para deixar bem claro para todo mundo que esse grupo é fechado, esse grupo é unido. E todo mundo aqui sabe que só assim nós podemos fazer alguma coisa diferente do ano passado. É isso. Todos eles, menos Galhardo. Ele chegou a assistir o jogo junto com o capitão Castan e Maxi Lopes. Mas o clube divulgou, após a partida, que o Meia não faz mais parte dos planos. O Vasco vai tentar negociar o empréstimo ou a rescisão de contrato do jogador. Que vai até o fim de 2019. Segundo a diretoria, o Meia não se encaixa na política da instituição. Thiago foi acusado de vazar informações internas do clube. O que foi prontamente negado por seu empresário, Flávio Trivela, que disse ser inadmissível esse tipo de acusação em entrevista à Rádio Tupi. Agora, o Vasco tenta curar as feridas, já que tem um desafio crucial contra o Havaí, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Tanto na parte financeira quanto no campo e bola, o clube precisa segurar a vantagem que construiu em São Januário, na primeira partida. Vencida por 3x2, para passar da terceira fase e pensar na grande final do Campeonato Carioca. O remédio para o clube será o tempo. Olha, Dilson, é uma situação realmente que pegou todo mundo de surpresa. Eu fui, depois do jogo, no vestiário e realmente tinha uma reunião da direção do clube, do presidente, junto com o treinador, com o supervisor. E logo depois, alguns jogadores representando foram ali também, mas todos os atletas do Vasco estavam lá, no vestiário, esperando o encerramento dessa decisão. Fica difícil você afirmar com relação a uma situação que vazou daqui ou dali, mas eu acho que a demonstração, pessoal do Castanho, com relação a que o grupo está fechado, a que o grupo vai buscar dentro do campo, que acho que é importante, não deixe de lado as pendências que existem ou a pendência que existe. E acho que a direção, na conversa do presidente com os jogadores, contornou isso aí, contornou. Parabéns, Alexandre, que não escondeu. É verdade. Foi lá, na sexta, foi lá, conversar direto. E aí, o resultado aconteceu, mas realmente foi um negócio que, pela primeira vez, ficar praticamente uma hora após a partida, imprensa esperando e tal. Mas logo depois, o representante, o capitão da equipe, foi lá, falou com a imprensa e logo depois também o Valentim falou do jogo e daquilo que lhe cabe naquele momento ali. Eu já vivi no Vasco situações internas que a gente tinha que resolver e que tem que ser resolvido, e aí não é só o Vasco, são todos os clubes, isso acontece em todos, entendeu? Mas que tentam se resolver internamente, ali dentro do vestiário, todo mundo conversando, todo mundo dialogando. O grande problema foi que alguém vazou e se hoje coloca-se em cima do Galhardo, se é verdade ou não, aí eu não tenho e não sei se isso realmente aconteceu, entendeu? Eu posso dizer porque a gente é da imprensa, Roberto, então o Vasco está dizendo o seguinte, alguém vazou para a imprensa, então a imprensa pode defender o jogador, porque se não é a imprensa que está divulgando, ou a imprensa vai ficar calada agora? Porque a imprensa sabe como é que essa informação chegou. Você ajudou. Porque quem divulgou foi a imprensa, então a imprensa tem que falar. Se fosse ele, vamos afirmar, e não foi ele que vazou para a imprensa. Então, você tem lá o Castan, você tem o Max e tem ele, os três lá no camarote aí, você viu? Viu o camarote? Os três. Aí no final rebenta a corda para o lado de quem? Mais fraco. Mais fraco, pô. Mais fraco. Tira os três então. Mais fraco, Edilson. Os três não são do mesmo, o Castan e o grupo. Estou citando. A decisão... Isso aí é uma interpretação do que eu respeito. Cada um tem sua opinião. Agora, se o Castan vai lá e fala em nome dos jogadores, em nome do grupo... Ele é o líder, ele se apresentou como líder. Do lado dele está o Max. Ele falou. Quem assistiu o jogo, os três assistiram o jogo, o mesmo camarote. Essa situação, independente de você ser líder ou não... Agora, o próprio Castan e o Max também têm que defender o Thiago Galhardo. Isso que eu ia falar. Não pode largar ele sozinho. E eu, como membro da imprensa, recebi também a notícia. Nós, do programa, recebendo. E não foi o Thiago Galhardo, não. Não foi o Thiago Galhardo, não. Foi um membro da comissão técnica que vazou essa notícia. Não tem que falar a verdade. Quem sabe, na verdade, é a imprensa. Tem que saber o que aconteceu. Foi um membro da comissão técnica que vazou. Quem recebeu essa notícia. Quem recebeu isso, tem que falar. E outra coisa é que eles estão aqui. Estão o Castan, estão o Max, está todo mundo lá no camarote, assistindo o jogo lá e outros amigos assistindo o jogo. Aí você vai para o lado de quem? O líder do grupo se apresentou para falar no vestiário. Se apresentou. Legal. Ele foi lá falar. Eu sou a favor, outras pessoas falem. Legal. Do lado dele, encostadinho nele, está quem? Está o Max. E o Tiago Galhardo estava indo para lá, no meio do caminho e falou, você não vai. Você vem para cá. Não deixaram ele ir para falar no meio do grupo. Você volta. Porque a impressão que se tem é que você pega entre os três ali para causar um tumulto, um furacão, ou pegar a corda para arrebentar para o lado mais fraco. Eu volto a dizer, vazou para a imprensa. Então, a imprensa tem que dizer. Alguém vazou. E permitam o detalhe. Alguém vazou. E não foi o Tiago Galhardo. Porque a imprensa tem que falar. Não foi ela que divulgou? É claro que tem uma máxima no jornalismo que é fonte do cinema. Mas não foi. Foi um membro da comissão que vazou a notícia. Permita um detalhe. Tem dois ex-jogadores aqui. Eu também trabalhei no futebol. Eu acho que deixaram ele sozinho. Desculpe o tempo. Eu perdoei na broca. Não foram amigos. Porque ou fica todo mundo, ou sai todo mundo. Os quatro não podiam deixar ele sozinho. Eu concordo com o Valdir. Acho que é uma covardia que estão fazendo com ele. Eu concordo com o Valdir. Você está dizendo que ele não falou, acredito. Mas, independente. Ou saem os quatro, ou ficam os quatro. Quatro ou não são três? Os três. Não, juntando com ele. Três jogadores são três, não são quatro? Não, meu querido. São três e mais ele. No caso, os quatro. São três, é o Max. Não, o Max, o Pikachu. Não, o Pikachu não. O Pikachu não estava no banco. O Luiz Gustavo. Os que estavam, que foram dito, estavam rindo. É o seguinte, o três ou o quatro que for, não pode deixar ele sozinho. Porque sabe por quê? Isso vai ser ruim para a carreira dele. Não, até porque não foi ele que falou. E o pior é disso. Volta a dizer. A imprensa que tem que... Você sabe que o futebol... A imagem fica ruim para outro clube. Para outro clube vai dizer, pô, esse cara é bocudo, é liguarudo, não é... Passa as coisas. Esse problema se criou todo, todo, né, durante a semana, porque foram os jogadores do Vasco questionando, principalmente a forma de pagamento, que não estavam recebendo e foi feita essa reunião e realmente se colocou muito em cima, principalmente do Thiago Galhardo, essa responsabilidade. O que aconteceu? Outros jogadores também participaram dessa situação. E aí acusaram o Galhardo de ter vazado a notícia, principalmente para a imprensa. Edilson, é o que a gente está falando, ou pune todo mundo ou não pune, né? Foi o que você falou. Acabou a corda arrebentando do lado mais fraco que é o Thiago Galhardo, que não tem tanta moral assim, principalmente esperando o grupo, tendo o Castan e tendo o Maxi Lopes. O Luiz Gustavo e ele, a informação que eu tenho... O Camarote era um só... E agora... Quem gerou a reunião? Quem gerou a reunião com o Gustavo? E agora o que seria importante? Ouvir o Thiago Galhardo. Claro. O Thiago Galhardo tem que ser escutado nisso também, porque se colocou uma culpa em cima do jogador, o jogador ainda não respondeu nada. Não veio também perante a imprensa. Foram lá os jogadores do Vasco reunidos e falaram o que realmente aconteceu. Não se sabe o que aconteceu. Então agora é importante também ouvir o que o jogador tem para falar, se realmente foi ele que falou ou não. E com um detalhe, o Valentim quando abriu a coletiva, disse que ele não era técnico. Foi divulgado o que foi falado. Afirmar que não falou ou afirmar que falou, nenhum de nós aqui tem essa capacidade. Jogatou? É. Sim, mas a imprensa vazou. Eu tenho a capacidade de afirmar, porque a notícia não veio dele. Não, eu sei. A notícia não veio do jogador. Então alguém que falou também tem a obrigação de falar. Se apresentar. Se apresentar. Não pode ele ser punido injustamente por uma coisa que ele não fez. Tem que ser o outro lado. Se ele reivindicou internamente, eu acho que é um direito. Não sei que é normal. Claro. E tem todo mundo que faz isso. E tem que ver. Outros reivindicaram. Qualquer lugar. Ele ser dispensado. Todos os jogadores. Porque ele vazou para a imprensa e é uma coisa que ele não fez. Nós somos da imprensa. Nós da imprensa que temos que falar. Nós não podemos ficar calados numa inocência de uma pessoa que está sendo punida por uma divulgação feita pela imprensa. Não foi só por esse programa. Por todos. O pior é que o grupo não abraçou ele, né, Dilson? E o grupo? O Castanho e o Max não abraçaram. O grupo não abraçou ele. O grupo está fechado? Pode afirmar alguma coisa com relação aos caras? Não, não pode afirmar nada. Mas os caras... Alguma coisa está no ar. Entendeu? O Valentino disse o seguinte, o Alberto é o cara que eu conheço bem. Ele falou, ele não está saindo por parte técnica, está saindo por outros problemas que eu me recuso a falar. Ele não quer falar porque ele é o treinador. Ele tem que cuidar da parte técnica. Agora tem que ouvir o jogador também. Tem que ouvir os jogadores. O jogador tem que falar. O jogador pode enxergar lá. O jogador tem que falar e realmente ver o que aconteceu. Porque se criou um clima em cima de um jogador que foi ele. E ele ficou sozinho na história. Sozinho na história. Isso é ruim para carreira. A deriva. Volto a dizer, não foi ele que vazou, hein. Não foi ele, hein. Dá uma olhadinha aí. Não foi ele, hein.